Oi pessoal, eu tô aqui com a doula Thalita Miranda. Hoje a gente vai falar sobre maternidade real, o que não te contam sobre o maternário. Um assunto importante, né Thalita, que a gente vai falar sobre as várias etapas desde o início da gestação até a fase, né, do famoso perpério, da amamentação, enfim, de todas essas questões. Vamos começar falando então sobre o período da gestação, Thalita, desde o início, a mulher já sofre, né, algumas mudanças, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dessas principais mudanças físicas e também psicológicas. Sim, independente, né, da mulher ter planejado ou não a gestação, ela sempre traz uma série de mudanças e nem todas elas a gente é preparada pra lidar, né. Então no início todo mundo sabe do enjoo, às vezes um pouco da sonolência, mas não sabe que a gente regride emocionalmente, isso é fisiológico, essa coisa dos sentimentos mais a flor da pele, de chorar por qualquer coisa, a indisposição às vezes pra conseguir ter uma noite de sono bem dormida, acordar toda hora pra se arrumar na cama, com vontade de fazer xixi, e aí muda o nosso corpo, né, a nossa mama vai ficando mais escura, a vulva incha, a barriga estica, os chutes que no início a gente fica super empolgado, chega um momento que às vezes passa até a incomodar porque atrapalha a gente de dormir, né, imagina, tem um ser ali dando umas bicudas dentro da gente. É verdade. Não é? E pode chegar a incomodar, inclusive, os movimentos tão esperados desse bebê, ninguém conta, né, esse amor que as pessoas esperam quando você descobre que vai ter um filho, às vezes ele é um processo difícil pra muitas mulheres, né, assim, de conseguir realmente aceitar todas as mudanças, né, de papéis e simbólicas e práticas que a vida dela vai acabar trazendo, né, a, a, eu acho que eu falei, né, a mudança de, de, da tonalidade da pele, da estrutura do cabelo, a gente vai passando por tudo isso. As mulheres que usam óculos às vezes sentem que aquele grau já não serve mais, né, porque até a nossa visão é alterada, a nossa memória, então na gestação são várias situações. E tudo é normal, né? E tudo. A pele coça. Ai, gente, nem sempre o pré-natal e o enxoval são suficientes pra preparar a gente pra maternidade, né, tem quanto mais conhecimento e mais informação essa mulher busca, mais ela consegue ficar pronta. E aí tem isso também, né, a gente pega uma lista quilométrica de coisas pra comprar e depois que descobre que dois terços daquilo realmente eram desnecessários e a gente já gastou o dinheiro. Não tinha, né? E tem lá o berço, o bebê não dorme no berço e tem um monte de itens que muitas vezes são desnecessários. É verdade. E no período também da, da gestação, é, como a gente tava comentando, comentando antes, a gestação cada uma, né, é de uma forma, é difícil pra mulher entender isso também, né? Não é uma regra, né? Ela não segue como, como a mulher ali, a gente, a gente planeja uma coisa, sai totalmente diferente, né? É, eu tava contando da minha experiência, fui mãe recente, tenho o Benício, oito meses e tive o diagnóstico do útero bicorno, né? Muitas mulheres têm esse diagnóstico só na hora que engravidam, né? Que foi o meu caso. Só na hora que eu engravidei eu descobri essa, essa má formação. Então, é importante também, é, a mulher ir absorvendo tudo isso, todas essas questões de uma forma mais calma, né, e ir tentando seguir essa gestação esses nove meses da melhor forma possível, né? Tem um papel importante da doula, você também faz esse acompanhamento da gestante. Queria que você explicasse a importância desse acompanhamento também, Thalita. Sim, a doula, ela é um profissional de assistência, né, que auxilia aquela família na caminhada da gestação, do parto, do pós-parto. Então, quando uma mulher se vê grávida, cheia de dúvidas, é um pouco desamparada muitas vezes, porque vem medos, né, angústias, medo do parto. Sim. Às vezes, até um desconhecimento a respeito das opções e de como lidar com tudo isso, a minha profissão, né, o nosso papel é acolher essa mulher, conversar com ela, entender o contexto da qual ela tá inserida, pra saber também um pouco sobre a rotina, sobre a saúde, sobre o histórico de vida que ela carrega e tudo que acaba culminando, né, nos pontos fortes e fracos que ela vai carregar pra essa maternidade, pra gente tentar traçar juntas o melhor, a melhor estratégia pra que ela se sinta confiante novamente, pra que ela se sinta bem informada, pra tomar decisões, né, com mais autonomia, pra que ela se sinta acolhida. Sim. E aí a gente vai tá junto ali, parceiraça, é uma confidente mesmo, íntima dessa mulher, né, que vai tá com ela inclusive no momento do nascimento, independente de ser parto normal ou cesárea, o que poucas pessoas sabem, né, as pessoas associam muito a doula, a figura do parto normal só, quando na verdade a gente auxilia todo o processo independente da via de parto, porque tanto numa via quanto na outra, tem muitos detalhes que dá pra gente conseguir trazer mais conforto, mais acolhimento e aumentar esse vínculo, né, a presença da doula melhora esse pós-parto, né, diminui o risco de ter depressão pós-parto, aumentar, né, o sucesso no aleitamento e aí agora a gente também pode falar um pouquinho, né, desse pós-parto. Sim, importante desse, desse, dessa hora também, né, do parto, muitas mulheres têm o medo, né, do parto, é importante também a gente tomar as decisões com todas as informações e escolher entre a cesárea, né, se a gente se consegue ir pelo caminho do parto normal e também da cesárea. Eu queria que você explicasse, antes da gente iniciar no tão porpério, né, que todo mundo, que a gente sempre ouve falar, né, queria que você explicasse então, é, quando que é indicado ali a cesárea, o parto normal e é importante também a gente comentar sobre o parto humanizado, né, pra que violência ali obstétrica não aconteça também pra essa mulher. Com certeza, quanto mais bem informada a mulher tá, menos o risco que ela tem de sofrer a violência obstétrica, né, que é hoje talvez o maior fator que leva as mulheres a terem medo do parto normal. Quando a gente escuta, né, o porquê de tantos medos, a gente percebe que existe muitos mitos associados ao parto e também tanta violência que faz elas terem uma confusão sobre o que realmente é um sofrimento fisiológico no processo de dor, de dilatação e o que que é é aquilo que carrega também um sofrimento pela má assistência, né, mas assim, de forma bem enxuta, né, o que indicaria uma cesariana, né, de modo geral. Então, quando a placenta ela é baixa, né, ela é inserida na parte mais próxima ao colo do útero dessa mulher e aí no momento, se ela fosse entrar em trabalho de parto, essa placenta poderia se precipitar o nascimento do bebê e descolar, isso é gravíssimo. O prolapso de cordão, que é quando o cordão desce antes da cabecinha do bebê. Uma desproporção cefalopélvica, que é quando a estrutura, né, o bebezinho ali, a posição que ele tá, o tamanho que ele tem, não é compatível com a bacia da mãe, ele não vai nascer, por mais que ela dilate, entre em trabalho de parto. O sofrimento fetal, né, que é um termo que já nem é usado, hoje a gente usa batimentos cardíacos não tranquilizadores, que pode acontecer a qualquer momento, mesmo que você tenha uma gestação super saudável, no momento do trabalho de parto, ou a qualquer momento, né, esse bebê, ele pode tá passando por uma situação que altera o batimento cardíaco dele, é a única forma da gente realmente constatar que ele não tá bem, isso indica uma cesárea também, né, por isso é importante o pré-natal, por isso é importante a monitoração durante o trabalho de parto, e tem outras, né, então a arpe genital ativa no momento do parto, um descolamento da placenta, né, esse, por algum motivo, geralmente choque mecânico, ou picos de pressão arterial, que podem fazer com que essa placenta comece a descolar do útero, lembrando que a placenta é a estrutura que mantém esse bebê vivo lá dentro, né, porque ela manda oxigênio, ela manda nutrientes, ela manda água, né, então tudo que o bebê precisa pra viver é através da placenta, ela tem que tá bem, né, e aí tem outras questões, no seu caso, né, houve uma restrição de crescimento, então quando a gente percebe, né, que esse bebê, dentro do útero, já, ele já não tá mais ganhando, né, nenhum benefício, ao contrário, né, a estadia dele ali dentro tá colocando riscos, o ideal mesmo é antecipar esse nascimento, né, ou por meio de uma indução, ou por meio de uma cesariana, e a cesariana, ela salva vidas, e ela também é um processo de autonomia da mulher, né, o parto normal, ele, em via de regra, tem muitos benefícios, e esses benefícios superam, né, de fato, assim, aquilo relacionado aos riscos da cesariana, mas não é pra todo mundo, né, você precisa tá bem, porque o parto, ele precisa de um relaxamento, de uma entrega, de uma respiração, de uma boa assistência, de um ambiente que promova conforto e segurança, então se a mulher, ela não se vê nesse cenário, às vezes, dependendo da equipe, dependendo da estrutura do local, uma cesárea acaba sendo mesmo pra ela o caminho mais seguro, mesmo que clinicamente, ela não tem uma indicação pra seguir, e aí ela precisa de acolhimento do mesmo jeito, porque esse bebê vai chegar da mesma forma, né. Com certeza. O acolhimento, acho que é a palavra que nasce mamãe, nasce, tem que nascer um acolhimento, né, de qualquer forma, né, Thalita. E agora, vamos entrar aí falando sobre o perpério, né, também um relato aí pessoal, acho importante também a gente abrir o jogo, né, pras mamães, futuras mamães, é um momento complicado, né, da mulher, por mais que a gente tenha lido, por mais que a gente tenha acesso às informações, hoje em dia é muito rápido, é muito fácil, mas quando vem o pós-parto é, assim, impressionante, a gente fica, parece que não somos nós, né, a gente não consegue muitas vezes se enxergar ali. É importante, né, ter o acolhimento também da família, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse período da mulher aí, esse pós-parto, o perpério, né, que a gente fala. É, em relação ao acolhimento da família, eu percebo que existe muito dois extremos, assim, né, ou a gente se sente muito solitária, né, porque realmente a gente não tem uma boa rede de apoio, ou a gente é cercada de pessoas, mas aí a gente tem que lidar com muitos palpites, né, e às vezes a gente tem que escolher entre estar sozinha ou ter que lidar com palpite. É muito raro, muito raro, numa família onde essa rede de apoio, ela tem, assim, um respeito, uma coerência naquilo que é falado, na forma com que é dita, né, de como essa ajuda é oferecida, mas enfim, assim que esse bebê nasce, existe uma rotura muito grande, né, porque na gestação nosso corpo foi mudando aos pouquinhos, a gente foi se acostumando ali com a barriga crescendo, e aí a hora que esse bebê nasce, vrum, parece que tudo despenca, né, os órgãos, parece que estão todos soltos. Parece. A barriga fica... É indescritível. É, fica... E aí, assim, né, o bebê nasce, mas a barriga fica, a gente fica com uma barriga inchada como se estivesse grávida há uns seis meses ainda, e tem gente que acha que vai sair de calça jeans da maternidade, né, só que não vai. Nunca. Então, assim, começar pelo corpo, né, vamos falar do corpo, então, é... A gente ri também, né, às vezes dorme de bruxo quando não tá grávida, em várias posições, aí grávida a gente vai acostumando com a ideia, né, de adquirir outras posições, e acredita que no puerpera a gente vai conseguir voltar a dormir bem, só que daí tem o peito inchado, dolorido. Gente, é tanta coisa. Muitos. É o quadril que tá voltando pro lugar, às vezes a gente fica com dor no sacro. Tanto quem teve uma cesárea, né, tem toda a questão da recuperação do pós-cirúrgico e que dói pra sentar, pra levantar, pra espirrar, pra dar risada, dói. Sim. E no parto normal dói também, né, assim, é diferente a dor, mas a região do períneo ali, né, é como se a gente tivesse caído de bunda no chão, eu tive dois partos normais, a sensação é como se a gente tivesse levado uma surra. Literalmente. Na região vaginal. Então, assim, por alguns dias você fica com uma sensação, às vezes, fica inchado, independente da via de parte, dão muitos gases, né, você vai na casa do Mapué pra ela tá, né, altamente fotolenta, assim, e é muito engraçado, porque são coisas que ninguém fala, né, e todo mundo passa e ninguém fala. A gente descobre ali naquela hora, né, naquele momento, todas essas questões. E aí fica, né, ainda aquela barriga murcha, com a pele, de novo, né, com a cor alterada, com a textura flácida, essa flacidez demora, às vezes, quase um ano, ou nunca volta, em alguns casos, né, e não só da pele, mas a estrutura muscular mesmo, né, tem mulheres que ficam com diástase, entre outras questões, que precisa ser trabalhado também numa fisioterapia, né, mas não automático. E aí, a questão da amamentação, né, também. Então, a gente tem a ideia de que é só colocar o bebê no peito que ele vai mamar. Ninguém fala que, apesar da sucção ser inata, amamentar não é. É um aprendizado de ambas as partes e que, muitas vezes, se você não tiver uma orientação, o bebê não faz a pega correta. E se ele não faz a pega correta, é muito rápido pra machucar esse peito. E machucar não é normal. As pessoas, às vezes, ficam aguentando ali dor por muito tempo, por falta de conhecimento de que ela precisa corrigir essa pega, né, e os pediatras, de modo geral, não orientam tanto sobre aleitamento. É muito comum, né, essa prescrição exagerada de fórmula. A gente, às vezes, não sabe a relação que oferecer uma chupeta, uma outra mamadeira tem sobre o aleitamento. Então, muitas mulheres acabam desmamando, mesmo sem o desejo de desmamar, mas porque elas não recebem orientação adequada. Aí, também, a gente tem a ilusão de que o bebê vai dormir, vai ficar no berço e ele não fica. Nunca. Gente, parece que tem espinho no carrinho, nos lugares. Todo mundo fala, né? E aí, assim, a gente acha que a gente vai ter tempo de fazer outras coisas, mas a verdade é muito cruel. É que, às vezes, passa um dia inteiro, a gente ali, na função do bebê, que nem o dente a gente escova, nem a roupa a gente troca, a gente espera alguém chegar, às vezes, pra gente conseguir tomar um banho rápido, porque o bebê vai, chora, e a gente tem que sair correndo, e tem mulher que se passa um dia sem lavar o cabelo, e pode lavar o cabelo é mito, né, que no perpério não pode, mas tem gente que não lava, não é nem porque acredita nisso, é porque não tem opção. Eu mesmo, né? Exato, você toma um banho rápido e fica cheirando leite, né, a puérpera, assim, ela é uma mistura de a quicila com leite, né, que é um agridoce ali, meio azedinho, então assim, esse é o nosso cheiro, e é muito desesperador, porque a autoestima dessa mulher, ela fica lá embaixo, né, quem que você acha bonita, sem pentear um cabelo, com uma olheira gigante, porque a noite não dorme, né, e às vezes a gente não tem dicas legais, assim, como por exemplo, ah, um sling, né, que é um canguru, quanto isso pode facilitar a sua rotina no dia a dia, pra que você consiga fazer coisas simples, mesmo com o bebê junto com você, né? Sim, é importante também falar sobre isso. Da questão do aleitamento materno, é uma questão importante a gente falar da dor, né, que às vezes as mães realmente acreditam que a dor é uma consequência da amamentação, faz parte da amamentação, não é, né? Não é. É, sempre tem um motivo pra que aquela dor, é, esteja acontecendo, ou é uma pega, a pega errada, ou até mesmo, é, também o, o, o piquezinho na língua, né, que, é, o bebê tem o freio, o freio, é, da língua presa, né, importante também, é, tem alguns motivos, é importante também a mãe, é, buscar também essas informações, né, Thalita? Sempre que sentir dor, por mais que a gente sabe que é uma, uma fase complicada, uma fase difícil, dor não é normal, né? Não, não é, eu, eu atuo como dolo, mas eu sou consultora de aleitamento, e eu vejo que, assim, é, a pega correta, ela é um dos pontos mais importantes, mas ele não é o único, né, então, é normal no início a gente sentir uma sensibilidade, sim, então, é desconfortável, ainda mais na pojadura, as pessoas acham que o bebê vai nascer e o leite já vai jorrar, e não é, ele leva dias pra descer nesse formato, né, de leite branco, no início é só o colostro, que sai em pequenas quantidades, né, que é muito rico, é muito importante, as pessoas às vezes deixam de dar colostro e passam esses primeiros dias dando fórmula, esperando o leite descer, mas o colostro é importantíssimo, né, e aí, além disso, tem outros, né, tem bebês que às vezes nascem com um pouco de torcicolo neonatal, da postura que ele ficou dentro do útero, isso altera a pega dele, mesmo que aparentemente ela esteja correta, só essa leve torção, que só um profissional capacitado, né, um osteopata, um fisioterapeuta especialista nessa área consegue às vezes identificar e tratar, e é algo relativamente simples, mas que por muito pouco faz a amamentação ficar doendo, doendo, porque modifica, né, como que a musculatura do bebê movimenta ali nesse seio, e aí tem tudo, às vezes é questão de você escolher uma posição diferente pra colocar esse bebê, ter um pouquinho mais de paciência, porque, né, também tinha assim, o mito de que o bebê mamava a cada três horas, e a gente na prática vê que não é nada disso, às vezes deu 15 minutos, você acabou de amamentar, ele já quer de novo e tudo bem, isso é livre demanda, sabe, é, e não tem nada de errado, as pessoas acham que é porque o leite tá fraco, e não é, é fisiológico do bebê querer mamar o tempo todo, né, essa ideia de que o leite não sustenta, ela é falha, de que o nosso bebê chora é cólica, e aí, palpiteiro, o bebê tá chorando, gente, brota, gente, querendo dar alguma solução mágica do que que a gente tem ou deve fazer, e aí, principalmente o mês de primeira viagem, se vêem muito inseguras nessa situação, né. É, porque a gente não sabe, né, é, também, importante também a gente falar, é, a gente é mãe, a gente se torna mãe, mas não vem com um manual, né, a gente não sabe que aquele chorinho, é uma cólica, e não é um chorinho, choro de cólica, não é um chorinho que dá ali, meia horinha, e ele passa, né, com hora marcada, com hora marcada, não, é, às vezes, à noite, né, tem também a privação de sono, né, que é, que é muito real, né, na maternidade, seja amamentando, seja mãe também que não conseguiu amamentar, mas a privação de sono nesse início é muito difícil, né, ataca o nosso psicológico, eu particularmente acho que a privação de sono foi a que mais, assim, me impactou, porque você não conseguir dormir, você dormir, você fala que nem você falou, você fala, ai, agora eu vou ter 15, 20 minutinhos pra descansar, imagina, ele abre aquele olhão, aí você tem que correr pra dar tudo certo e tudo isso, né, isso também, a privação de sono também afeta a gente, né, psicologicamente. Muito! A privação de sono pode matar, né, a gente precisa do sono, a gente fica mais agressiva, mais impaciente, a privação de sono, ela afeta a qualidade do maternar, né, por isso que a gente orienta muitas mães, assim, a hora que o neném dormir, dorme também, o resto da casa, das coisas, que fique pra depois, se você não tiver uma rede de apoio, você deixa acumular e vai levando no que der, mas, assim, prioriza teu sono, prioriza teu descanso, é picado? É picado, mas é melhor, assim, do que nada, porque se você fica, né, sem dormir, vai chegar um momento que a mulher não se aguenta, não se aguenta. É, o corpo não aguenta, né, tem uma hora que ele fala, ó, vamos ir mais devagar aí, né. Exato, é muito triste, assim, pessoas que não têm rede de apoio. É, um assunto também que é importante a gente falar são as mães solos, né, que a gente vê, além de não ter uma rede de apoio, não tem ali também a família próxima, até mesmo o pai, né, ali próximo, é, isso também afeta bastante, né, a questão da mulher solo, da mãe solo. Com certeza, agora em maio, né, a gente tá no mês da saúde mental materna, então... Bom você ter tocado nesse assunto do movimento, né. Isso, então, assim, no mundo todo, várias ações estão sendo oferecidas, né, pra que esse assunto seja levantado, seja debatido, porque tem grupos, assim, mulheres, mães, de modo geral, são as que mais sofrem na sociedade, em relação à sobrecarga de funções, porque a gente não considera esse trabalho, né, que é um trabalho não remunerado, é, desse ponto de vista que ele pode ser insalubre, a gente pode desenvolver diversas doenças por conta desse tipo de trabalho. Não é maternidade que adoece, mas se você vive uma maternidade sozinha, com essa sobrecarga de funções, né, porque você tem que, além disso, trabalhar, cuidar da casa, cozinhar, manter essa criança higienizada, garantir educação, garantir cultura, tudo, tudo. E é uma sociedade machista e patriarcal, então, infelizmente, em muitos lares, é uma função que fica majoritariamente, né, o desempenho dela é feminino, é da mãe, né, e toda essa ideia de que o filho é problema da mãe, a sociedade, ela não se envolve, não temos políticas públicas também que favoreçam essas mulheres, em alguns países essa bola já tá sendo levantada, né, de mãe ter salário, da nossa licença maternidade ser estendida, da licença paternidade ser estendida para estar junto com essa mulher e com esse bebê nesse porpério. É importante também, a ajuda do pai, do marido, nossa, é também fundamental, também a família inteira fica sobrecarregada, né? Com certeza, mas assim, nessa fase, né, gravídico-porperal, é a fase da vida que um ser humano mais tem risco de desenvolver distúrbios psicológicos, assim, dos mais diversos, né, desde a depressão, ataques de pânico, psicoses, entre outros, assim, quem já teve e tinha curado na gestação ou pós-parto, a chance de voltar é muito grande e quem não teve tem um risco aumentado de desenvolver. Isso é muito sério, né, a gente não dá atenção porque nós mães, né, somos ali a base de todo o sistema, nosso trabalho de criar filhos, ele é o que sustenta todo o resto e mesmo assim ele é invisibilizado, né? Sim. E também a questão que toda mãe, a gente sempre escuta, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Esse sentimento, eu achei que eu falava, gente, eu não vou ter esse sentimento porque eu sei do esforço que cada mãe, cada mulher faz, não vou ter esse sentimento de culpa, né? Ah, gente, olha, na hora H, muda tudo. Como que a mulher pode amenizar esse sentimento ali? Porque tudo a mãe acha que é a culpa dela, né? Se ela deu, se o bebê tava chorando muito, ela acabou dando, ofertando a chupeta, ofertando a mãe, ah, a mãe é a culpada. Ah, porque não sei o que, ah, a mãe é a culpada. Como que a gente ameniza esse sentimento de culpa, Thalita? Tem alguma coisa? Olha. Que a gente possa fazer? Assim, primeiro é entender que não importa a tomada de decisão, sempre vai ter julgamento externo, né? Agora, esse julgamento que parte de nós mesmas, às vezes, né? Essa autocobrança, essa autoexigência tão grande, consegue ser um pouco amenizado, né? Com a ideia de que a melhor mãe que a gente pode ser, a gente tá sendo. Então, dentro daquilo que a gente consegue naquele momento, a gente tá fazendo, tá fazendo com carinho, tá fazendo com amor e é o melhor que a gente pode dar pro nosso filho e tá tudo bem. Não existe maternidade perfeita, a gente não é obrigada a dar conta de tudo. Então, assim, antes de ser mãe, né? Eu curti a casa super organizada. Nossa, vim alguém em casa, você dá aquela catada, assim, e faz ficar, né? Tudo no lugar bonitinho. Nunca mais! Nunca mais você consegue ter esse nível, porque enquanto você tá organizando aqui, eles já vêm bagunçando atrás. Sim, é a realidade. Não é? E eu olho hoje com outros olhos, né? Eu vejo, assim, quanto que a casa ficou mais viva, quanto ela é dinâmica. Cara, um lugar parado, que ninguém tira as coisas do lugar, é um lugar o quê? Ele é morto! Então, assim, a criança, ela traz vida, traz alegria e aceitar que a gente não tem o controle. A gente não tem o controle, o filho não fica doente porque a mãe quer, né? E a gente se sente culpada até por isso. Tudo. Gente, olha... Dá um chorinho, a gente acha que é a nossa culpa. Exato. Ai, não, tudo, tudo, tudo. Algumas mães se cobram mais que outras, isso é verdade, mas, assim, a gente precisa começar a se acolher mais. E uma das formas também é consumir conteúdo de maternidade real. Quando você começa a entrar em grupos de outras mães que, e, né, assim, não tem vergonha de falar sobre esses assuntos que são incômodos, sim. Você querer gostar de voltar ao trabalho, né? Falar assim, eu gosto de trabalhar, poxa. Não é um problema. Não é que você gosta menos do seu filho, né? Exato. Falar sobre isso, falar sobre como que é a volta ao sexo, a volta ao autocuidado, você voltar a se reconhecer enquanto ser humano e não só como mãe de alguém, né? É todo um processo, né, que a gente vai aprendendo que tudo tem o seu tempo. Depois que você se torna mãe, antes era tudo do meu jeito. Aham. Isso aqui é desse jeitinho, eu vou fazer isso porque isso vai sair desse jeito. Depois que você é mãe, nunca mais. Não é, né? Não tem nem como. E algumas pessoas podem enxergar também um bate-papo, assim, de maternidade real mesmo, da realidade como um ponto negativo. É importante também a gente falar que não tem nada de negativo. É o maior amor do mundo, é tudo que falam da felicidade, tudo que falam do amor, tudo que falam da dedicação, é isso que acontece mesmo. Mas é importante também a gente dar esse auxílio, dar esse acolhimento a essa mãe, a essa mulher que tá se tornando mãe, né? Com todas essas informações pra que a gente, né, veja, olha, tá acontecendo isso comigo, poxa, aconteceu com aquela mãe também, né? Então eu não sou a única, né? Aconteceu, ele ficou doentinho aqui porque eu deixei ele sem agasalho. Não, tem trocentas, milhões de mães também passando por essa situação. Então é importante a gente falar sobre essa realidade da maternidade, né? A busca por essa informação, né? Sim, porque uma coisa não exclui a outra, foi o que você falou, né? O nosso amor não tá em questão, porque a gente tem sim que debater o lado B da moeda, né? Inclusive, é cuidando desses outros pontos que não são favoráveis é que a gente melhora o lado positivo. Com certeza. Se a gente invisibiliza aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa frustração, aquilo que nos causa sobrecarga, a gente, né, se a gente não olha pra esse lado, o nosso cuidado, o nosso maternar fica prejudicado. Então a gente precisa cuidar sim, com certeza, dessas mulheres. E é dando espaço pra elas entenderem que tudo bem elas falarem. Porque é um tabu na sociedade você falar qualquer aspecto negativo da maternidade. As pessoas já acham, nossa, ela tá falando só o lado ruim. Não. O lado bom todo mundo já fala, já sabe. A gente sente todo esse amor. E é por isso também que hoje tem vários movimentos, como esse mês de maio, né? Que tá sendo feito em todo mundo. A importância da saúde mental dessa mãe que é mulher, que é trabalhadora, que é filha. Enfim, que tem a sua vida também ali independente daquele serzinho que tá com ela, né? Que vai ser pra sempre ali, né? Com certeza. E aí tem outros debates também que entram, né? Então da maternidade atípica, da maternidade solo, dessas famílias também que tem outras configurações. Tudo isso entra, né, nesses debates que são importantes. Importante também quem aí, né, tá com uma puérpera ou até mesmo tem alguma amiga que tá grávida, né? Que vai ter ali o filho. O importante é esse acolhimento, o importante é saber que ser rede de apoio é muito importante e que faz toda a diferença pra mulher, né, Thalita? Sim, o que nós estamos fazendo com as mulheres que são mães, né? Então uma coisa que eu gosto muito de salientar, assim, valorizem as pequenas empreendedoras maternas. Porque o mercado de trabalho, da forma com que ele é hoje, ele é muito cruel com as mulheres, né? Na pandemia, assim, a taxa de mães que ficaram desempregadas, ela superou todos os outros nichos da sociedade, né? Porque ficou pra gente cuidar dos filhos que estavam sem escola, cuidar das pessoas que estavam, né, precisando. Então a gente continuou cuidando de todo mundo. E aí a alternativa que muitas mães acabam encontrando é sair desse mercado formal e empreender de pequenas formas. Então, por exemplo, passou a Páscoa agora. Eu não compro de grandes empresas há muitos anos. Eu compro de mulheres mães que eu sei que estão fazendo ali. E às vezes a qualidade do produto que elas entregam é muito maior, mas a gente não enxerga isso. Isso, e é uma forma de ajudar outras mães. Creches colaborativas, né? Então, por exemplo, meus filhos vão pra escola de manhã e à tarde eles ficariam em casa. Mas hoje eu tenho alguma coisa pra fazer. Mas eu tenho outras amigas que também têm filhos. Então hoje meus filhos vão ficar na casa delas. E aí o dia que elas precisarem, fica na minha. Então poder ter esse tipo de troca também, sabe? É muito importante. Gostoso e pras crianças é gostoso ter essa tribo, né? Lógico. Essa organização, assim, de pequenas comunidades que se apoiam mutuamente e que todo mundo sabe. E você não precisa ser mãe pra poder se oferecer. Ajudar alguém que seja, né? Se colocar ali como ponto de apoio. Às vezes uma puérpera, você chegar na casa dela e simplesmente ir lá, lavar uma louça, preparar uma comida. Você não tem que ir na casa de uma puérpera achando que ela tem que fazer sala pra você. Te servir algo pra comer. Isso é um absurdo. Você chega e pergunta, e aí? O que você quer? Você quer uma massagem? Você quer que eu fico sobre tomar um banho, né? E aí é dessa forma que a gente se coloca, né? Sim. São pequenos gestos que fazem toda a diferença. Talita, muito obrigada aqui por participar do nosso podcast. Lembrando, pessoal, que vocês também podem encaminhar sugestões pra gente. E também, dúvidas, o nosso e-mail que é o portal arroba diariodaregion.com.br. É isso aí. Nosso podcast fica por aqui. Obrigada, Thalita. Obrigada, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho